O que seria? O que seria? O que seria? Chama Ludmilla. Pode chamar Ludmilla. Gente, é mais um curtir. Obrigado a todos os personagens que eu assisto todos os dias. Obrigado por me levar eles. Vocês vão voltar depois, né? Tem muita coisa pra acontecer. Rápido do chão. Ludmilla tá chegando aí. Não esqueçam. Filme. Mas não esqueçam de viver. Porque essa noite não volta nunca mais, tá bom? Vem Ludmilla. Ei, meu Deus. Tenho medo. Pegue. Eita. Calma, calma. Quando você começa. Ei, eu tô filmando só uns pedaços pra você. Quem lhe convidou, meu amor? Pode sair. Eita. Oi! Bem-vinda, Lud! É uma amiga muito querida. E tem um coração maravilhoso. Quebra com o zaço! Bora! Isso, mamãe! Porque ninguém vai estragar meu dia. É uma amiga muito querida, que eu gosto demais. Desejo muito sucesso. Eu disse, amiga, vamos cantar, galera. Vamos agora. Gosto da vila, sou fã da vila. Vamos embora. Vamos embora. É... É... Obrigado.